Biba a Pita prepara novo projeto e aos fãs, torçam por mim. Biba a Pita mostrou a filha Madalena com um troleiro e deixou o mistério no ar. Na passada quinta-feira. Dia 12 de janeiro, Biba a Pita recorreu à sua conta de Instagram para aguçar a curiosidade dos fãs. A socialite revelou que está a preparar um novo projeto, mas não adiantou por menores. Vamos embora, miúdas. Ano novo, projeto novo e mais não posso dizer, por enquanto. Torçam por mim. Beijinhos. Escreveu na legenda de um vídeo, que mostra a filha, Madalena, a puxar uma mala troleiro. Os fãs deixaram várias mensagens de força na caixa de comentários, vai dar certo de certeza. Boa sorte. A Madalena está linda, que linda. Boa sorte para o novo projeto. Força nisso, o que quer que seja será bom com certeza.